Para os professores que eu conheço, feliz dia do professor. Quando esse vídeo for ao ar, você estará no futuro, e eu muito provavelmente já terei mudado de apartamento, e este cenário que você está vendo no fundo não existe mais, já é outro, então. Me diga, eu ganhei na Mega Sena, ou sei lá, Inglaterra foi campeão da Eurocopa? O mundo está melhor depois que a Raíssa Leal ganhou o ouro no skate, parque, nos Jogos Olímpicos em Paris? Se nada disso aconteceu, é sinal que eu tenho que continuar a ser produtor de contas na internet, porque prever o futuro não é minha praia. Mas eu estou aqui para conversar com você, professor, e principalmente com você, professora, porque existe um campo vasto para a sua capacidade de se apresentar ao público no OnlyFans. Não estou zoando, continuem na sala de aula porque precisamos de vocês. Mas, se vocês quiserem repensar a relação com a profissão e buscar outras alternativas profissionais, sigam o exemplo de Cecília Sopenha. Mas antes de falar dela, eu quero mostrar um exemplo de alguém que realmente poderia estar no OnlyFans. Eu posso falar por conhecimento de causa. E posso falar dessa pessoa porque os seus advogados não vão atrás de mim, porque ela não pode fazer isso. Legítimos de utilizar a imagem dela para fins de exemplo em qualquer vídeo que eu quiser na internet. Eu estou falando de Ana Maria do Nascimento Aquini, adoravante conhecida pelo nome de guerra de Ana Aquini. Pois é, eu adoro usar esse exemplo porque serve para muita coisa, principalmente quando está relacionado à área da educação. Eu, antes de eu avançar nesse vídeo, eu estou até engasgando de tão feliz que eu estou por falar dessa pauta. Eu peço que vocês vejam com atenção essa foto. Eu vou dar alguns segundos para vocês admirarem essa imagem. Agora veja essa foto. E agora, eu aprecio essa foto. Aí eu te pergunto, você não acha que Ana Aquini poderia ser uma das professoras ou ex-professoras, já que ela está aposentada, a participar do OnlyFans? Eu acho que a humanidade está perdendo uma enorme oportunidade de apreciar a graça, elegância e sensualidade de Ana Aquini. De novo, os advogados dessa mulher não podem vir atrás de mim. Ela, quem sabe, mas os advogados não. Então é o seguinte, lá na Espanha, dito o primeiro mundo, onde as pessoas ganham em euros e os salários, teoricamente, são mais altos do que aqui no Brasil, a professora Cecília Sopenha decidiu deixar a sala de aula, e ela é uma respeitada professora de matemática, para entrar no OnlyFans, aquele site de conteúdos mais adultos, onde você mostra um pouco mais da natureza que você recebeu de Deus ou conquistou a partir de cirurgias plásticas. E aí, nós temos aqui um certo conflito e embate entre a vocação profissional e a vocação para ficar desnuda para os alunos dessa professora terem aquele entretenimento solitário noturno, antes da madrugada, antes de dormir, e as mães lá preocupadas, porque os filhos das duas da manhã estão lá acordados, e aí acordam às sete, depois vão lá na cama, vão ver os restos mortais do garoto. Então, Cecília Sopenha nasceu em 1986, ou seja, ela é jovem o suficiente para mostrar os seus atributos físicos no OnlyFans. Além disso, ela, além de ser professora, ela tem como hobby o ciclismo, então ela é uma atleta, o que também favorece a moça na sua capacidade de se apresentar ao mundo da forma como ela veio a este pequeno planeta chamado Terra. Então, muita gente vai discutir, vai querer reclamar do fato dela ter mudado de profissão, dela ter mudado de vocação e dela ter ido atrás do dinheiro. Aliás, ela deu uma entrevista para a imprensa espanhola afirmando que ela está fazendo isso pelo dinheiro mesmo, não é pelo fato de simplesmente buscar uma nova forma de se expressar. E quando a gente vai ver os números que ela acumulou exibindo suas fotos e vídeos no OnlyFans, a gente começa a repensar não só na profissão de ser professor, mas também no quanto que o professor é mal pago ao redor do mundo, não é só no Brasil. A nossa amiga Cecília, ela recebe por dia, em um dia no OnlyFans, aquilo que ela levaria um mês para ganhar como professora. E o salário dela como professora era estimado na casa dos 1.600 euros. Se eu não me engano, e eu vou colocar o crédito lá dela neste momento do vídeo, 1.649 euros. Ou seja, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninos e meninos, até mesmo na Espanha, que é o primeiro mundo, o professor é mal pago. E aí, nem dá para julgar a nossa amiga Cecília Sopenha para ter ido para o OnlyFans. Ela não vive só do OnlyFans. Ela também tem um canal de vídeos no YouTube. Na verdade, ela tem dois canais, onde o primeiro canal é para apresentar tutoriais de matemática. E o segundo é para ciclismo. Ela mostra os roads delas, jornadas de ciclismo de mountain bike. E esse segundo canal tem mais de 770 mil seguidores ou inscritos no YouTube até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, aí a gente tem que fazer uma reflexão. Professores do meu Brasil varonil, eu compreendo a luta de vocês. Eu estou do lado de vocês. Apesar de alguns sindicatos aqui em Santa Catarina serem um tanto quanto atrapalhados. Não é mesmo, Cinti? Ajuda, né, Cinti? Outra hora eu falo sobre isso. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma crise de educação ou da valorização do profissional de educação que acontece no Brasil e em outros países. Não é apenas no Brasil que o professor ganha mal. E eu sempre defendi que a profissão de professor é uma das mais nobres que existem, se não for a mais nobre. Porque sem o professor você não tem as outras profissões. E, assim, no Brasil, o professor não pode ser apenas o profissional de educação. Ele, às vezes, tem que ser pai e mãe do aluno porque os pais, boa parte dos pais, estão mandando os alunos para a escola entendendo que é papel do professor ensinar códigos morais e éticos, ensinar a ter respeito e hierarquia, ensinar a serem educados com os mais velhos quando isso tinha que vir de casa e tinha que vir do berço e não vem. O que eu acho crítico para a educação e crítico também para os cidadãos que são formados dentro de casa e a escola só tem o papel de formar bons cidadãos no quesito de entregar bons profissionais, entregar boas pessoas para o mercado de trabalho. Nos aspectos profissionais, nos códigos morais e éticos ainda são os pais que precisam fazer esse serviço para o coletivo. Agora, ter professores com baixos salários, condições de trabalho que são insalubres, um material didático que é problemático, porque você não tem não só material adequado, mas em alguns casos apostilas, livros, livros didáticos que são de 10, 15, 20 anos atrás, um material que está defasado, um material que está se destruindo na sala de aula, sem falar em mesas, carteiras, lousas, enfim, tudo aquilo que você tem no ambiente escolar que não é o mais adequado e que não contribui para o desenvolvimento do ensino e da educação daquele aluno. E o professor ainda tem que aguentar pai e mãe mala, tem que aguentar trânsito, tem que aguentar aluno mal educado, tem que aguentar o fato de não receber um salário digno. Infelizmente, não acontece só no Brasil, pelo visto, é no mundo todo. E eu entendo que essa situação vai ficar cada vez mais grave com o advento da inteligência edificial, porque vai ter muito coordenador pedagógico acreditando que pode realizar calendário escolar. É claro que você pode ajudar a estruturar os planos de ensino através do chat GPT, mas não concebê-los, não desenvolver a partir das necessidades do aluno, não criar toda a estrutura de ensino dentro da inteligência artificial sem considerar o coletivo, a sala de aula, os alunos que estão naquela sala e também os aspectos individuais de alguns alunos. É muito mais complexo e profundo do que se imagina, apesar de que as inteligências artificiais já estão compreendendo contextos e com isso vão poder analisar o que cada aluno precisa. Eu tenho uma teoria, e não é minha, vários especialistas em tecnologia falam a mesma coisa, de que o professor substituto ou o professor particular estão com os dias contados, principalmente aquele que vai na sala do aluno, na casa do aluno, na sala de aula não, na sala vai o professor, na casa do aluno, e tenta dar aula individual para ele. O chat GPT ou qualquer inteligência artificial vai substituir esse profissional. Professor particular, se não for muito bom, ou se não trabalhar com áreas específicas, onde a inteligência artificial não consegue entender os contextos, semânticas e as necessidades individuais do aluno, esse professor particular está lascado. E o professor em sala de aula começa a ficar ameaçado porque a inteligência artificial não para de evoluir e vai conseguir suprir essas necessidades mais profundas que os alunos têm em relação ao profissional de educação. posso estar sendo muito pessimista. Ou muito otimista quando eu digo que nada vai substituir o professor na sala de aula, porque a experiência de coletivo que esse aluno precisa ter, de aprender com o grupo, aprender em grupo, aprender a respeitar o grupo, o conceito de hierarquia, todos esses componentes que vão além do que está escrito no caderno ou numa apostila ou num livro didático, só a experiência de sala de aula vai entregar. Só o professor trabalhando com os alunos em grupo consegue oferecer. Porém, é triste perceber e constatar que professor é mal pago no Brasil e também ao redor do mundo. E isso não só o caso da Cecília Sopenha, que se deu muito bem no OnlyFans, diga-se de passagem. Mas, por exemplo, assistam a série Abbott Elementary. Ela está no Finat Star Plus, agora no Disney Plus, mas ela passa nos Estados Unidos pela NBC. Ela conta a história de uma professora que chega num colégio público na Filadélfia e ela quer reformular todo aquele colégio entregando o melhor dela, acreditando que o melhor dela é o suficiente para estabelecer uma estratégia ou uma visão de ensino mais coletiva e ao mesmo tempo mais agregadora com os alunos. E aí, com o passar do tempo, ela vai percebendo que o buraco é mais embaixo. Então, meus queridos professores do meu Brasil, eu estou com vocês, eu entendo o dilema de vocês, entendo o drama de vocês. Agora, para a Dona Zélia, Dona Zenaide, Dona Zezinha, tudo com Z, né? Dona Cleusa, Dona Neide, Dona Ana Kine, existe uma salvação. Temos o OnlyFans que pode pagar mais do que o governo do estado. O governo federal paga, nesse momento, para os professores. Gostaria de ver algumas das senhoras no OnlyFans? Vou dizer que sim. Curto. Vou confessar que curto mesmo. Mas, a missão de vocês, essa missão que vocês abraçaram com todo amor, carinho e dedicação, é a sala de aula. O melhor, o ideal, é ainda vocês estarem na sala de aula. E sempre vou defender que vocês possam ter as melhores condições para cumprir com a missão de formar bons cidadãos para o mundo, bons profissionais para o mercado e boas pessoas para terem visões de mundo mais abertas, mais amplas e, com alguma sorte, não ficar votando em espectros políticos que acabam ferrando com todo o povo brasileiro. Feliz dia do professor. Um grande abraço para todos os professores que eu conheço. Um grande abraço para a Ana Kine que não vai me processar. E, por hora, é isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E aí 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 E aí